Bom rapaziada, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez galera, estamos aqui com uma roleta dos Otsutsukis, mano E dessa vez eu tô aqui com o meu parça Bruno, fala aí Brunão, como é que você tá meu parça? Eita, o cara caiu no chão, mano Hoje eu tô aqui com o Brunão galera, pra gente fazer essa roleta dos Otsutsukis Galera, vai ter modos de todos os Otsutsukis aqui, que... Mano, da maioria pelo menos né Brunão E tipo assim, se você gostar da DD galera, já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho E também me segue lá no Instagram, que é muito importante Beleza? Então galera, eu vou explicar pra vocês como é que funciona a roletinha Bom, a gente aqui tem nessa shulker aqui, nessa caixa, dois arco e flecha Eu vou pegar o meu aqui, o Brunão vai pegar o dele e a gente tem esse botãozinho aqui em cima, tá ligado? Com esse botãozinho galera, eu fico cego Pera, achei que o Brunão aqui ia ficar cego Aí eu vim aqui ó, e tem que acertar qualquer cor aqui da roleta, tá ligado galera? Pera, ó, ó, ó Deixa eu ver isso, acertei o verdão, tá ligado? Acertando o verdinho aqui, eu venho e pego o modo que tá aqui dentro Porque assim que eu peguei o rolo e ligando o Momoshiki E o Brunão vai fazer a mesma coisa, vai lá Brunão, faz aí, mano Faz aí daquele naipe, mano Calma aí Tô mirando certo? Tá mirando errado, mano, agora tá certo Tá, você acertou o preto Beleza, acertou o marrom Não, acertou, não, pera Mano, pode dizer que você acertou o marrom, porque a flecha caiu Então vai lá no marronzinho, Brunão Tá, tá bom Pode ir no marronzão, mano O que que você pegou aí? Ele pegou o renegando Mano, olha isso, galera Eu peguei o, mano, eu peguei o renegando o Momoshiki Acho que do filme, tá ligado? Do filme E o, e o Bruno pegou É, mano, esse aqui é o do filme E o Bruno pegou o do anime, galera Olha que doideira, mano Então a gente vai ter uma luta aqui de Momoshiki Então, Bruno, tá preparado, mano? Preparado eu não tô Porque eu tô no criativo Mano, então troca aí Mano, relaxa, mano Então, galera, olha só O que que pega Eu, peraí, deixa eu explicar aqui Terminar o raciocínio O Bruno pegou o lado dele Eu peguei o meio A gente vai fazer a luta agora, galera E quem ganhar ganha o ponto São quatro pontos Tem como terminar empatado Tem como terminar com vitória De cada um dos lados Então, Bruno, vamos começar? Vamos Então, vamos lá Três, dois, um E valendo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, já acertei um tapa Vamos, Bruno Vamos, Bruno O problema é A vida aqui tá consertada? Tipo, eu consigo saber Quanto vida eu tenho? Cara, acho que consegue, viu? Acho que tá bem melhor já Porque a Adam, galera Tinha passado por uns bugs Só que a gente não sabia Que tinha atualizado Pra uma nova versão Que é a Plus Tá ligado? Então, tipo, a Adam tá muito boa Agora eu já consigo apertar Shift A luta tá muito melhor Esquanto de vida, Bruno Você tá? Acredito que seja 24 Parece, eu tô com 94 Vamos ver se tá com 24 Mesmo, Bruno Meu Deus Vamos lá, mano Vamos lá, galera Será que eu vou ganhar? Sua vida já zerou? Não, tá 12, 9, 10 Meu Deus, velho Vamos ganhar, galera Vamos ganhar, galera Nossa Você tem 90 de vida? Eu tinha 83 agora, eu tô Mas eu comecei com 120 Mano, eu comecei com 30 É sério? Será que a minha vida Não tinha regenerado? Cara, talvez você Não tenha colocado o modo direito Não sei Acho que foi isso, Bruno Tenta pôr aí de novo Pra ver É um Effect Bruninho Regeneration Deixa eu ver Não, porque tipo assim Nessa Adam, Bruno Você já começa com a vida do modo Tá ligado? Ah, agora eu tô com 144 Putz É, Bruno Que conta aí É a primeira luta Tá ligado? Meu Deus Ah, não, Bruno Vamos pra próxima então, mano Você vai ou eu vou? Vai você Tirei Então tá Eu fui de marrom Peraí, já foi o marrom E qual o outro que foi? O verde Pera, foi o verde? Parsa Eu não faço ideia, na verdade, mano Eu que fui de marrom Tá, você foi de marrom E eu fui de verde, eu acho Nossa, que sorte, mano Eu realmente fui de verde Tá, Bruno Deixa eu ver Qual que eu acertei? Azul claro Azul claro? Então já vamos azulzinho claro Rapaz E Nossa, o meu é bom, viu? Acertei alguma coisa? O meu é bom Espera aí, deixa eu ver Você acertou Azul escuro, mano É isso, Bruno É pra cá É pra cá, Bruno Vem cá, mano Olha, pega aí Nossa Azul Azul, mano Quanto de vida você tem, Bruno? Esse aqui vem a vida toda Eu tô 164 Nossa, Bruno Eu tenho quase o dobro Meu Deus Tem 300 304 de vida, Bruno Vamos contar? Vamos pra luta? Nossa, meu amigo Vamos 3, 2 1 e valendo Vamos lá Nossa, mano Esse mod é forte, hein, rapaziada Eu queria falar nada não Mas esse mod é bem forte, velho Tá Nossa, mano Meu Deus Vamos Beleza Nossa, tô com 20 de vida já Já? Vou juntar pra amor Nossa, parça Mano Eu gostei desse mod, viu, galera Tô gostando desses modos aqui Os Tsutsuki são bem legais Tá, Bruno Agora já foi O verde O azul escuro O azul claro E o marrom Agora faltou aqui pra nós O vermelho O branco E o laranja Então, Bruno Qual que... Vai você agora, Bruno Pode ir lá Eu? Você Pode ir Fica com vontade E... Deixa eu ver o que ele vai acertar Acertou o preto? Quase o branco Acertou o preto de novo Acertou o preto de novo Acertou o branco Acertou o brancão, Bruno Vai lá Ai, galera Tô ansioso Nossa, o cara pegou muito Tem Segan, velho Galera, agora eu tenho que representar com o modo A altura, mano Me fala aí, Bruno Qual que eu vou pegar? Vermelho Vermelho? Já acertei o vermelho, galera Já é uma coisa muito boa Tá Do outro lado Eita, já errei de lado, mano Vamos lá, galera, ó Vermelhão? Nossa, papai Isso aqui parece ser bom, mano Mas acho que não é tão bom Quanto tem Segan, não, velho Peraí, deixa eu dar um efeito de clique Minha vida tá muito alta aqui, ó Vou dar um efeito de arroba aqui, viu, Bruno Então reativa o teu modo aí Nossa, quanta vida você tem, Bruno? Só pra eu saber, mano Duzentas É, galera Eu acho que vai ser a primeira derrota Deixa só pra deixar registrado aqui, galera, ó 2,0 pro rei Pra... Não, você não é rei de nada, cara Cara, é lógico que eu sou rei, mano Mano Por que que você é rei? Mano, eu sou o rei das lutas, tá ligado, mano? Meu amigo Bruno, vamos lá, então, mano 3, 2, 1 e valendo Você perde muita vida? Perco 1 de vida Nossa, parça Eu perco 3 por tapa, mano Perco 1 Eu tô 199 Galera, eu acho que tipo assim Me ferrei, tá ligado? Eu acho que eu me ferrei, galera Nossa, eu tô perdendo muita vida, galera Eu tô perdendo muita vida Eu tô tomando a sua, mano Não era pra isso estar acontecendo, né, velho? Não era pra isso estar acontecendo, velho Ah, não, galera Bruno, Bruno Bruno, você não vai ganhar isso aqui Quanto de vida? 185 Tá comendo por quê? Dá pra ver se eu regenero, né, mano? Eu acho que não regenero, não Nossa, cara Não, eu já aceitei, mano Vou largar a mão do teclado aqui Largar a mão do mouse Porque literalmente, galera Não tem muito mais o que fazer, não, viu? Sabe qual de vida? 2 0 Morri agora Ah, não, galera Não, não teve nem graça pro cara, mano O cara me espancou, mano Tá, Bruno Laranja e... Laranja e... Branco, acho, né? Não, pera Laranja e... Roxo Laranja e roxo Vai lá, Bruno Fique à vontade, Pars Acertou o roxo Eu vou de laranja, então Ah, o meu foi bom Vai, galera Deixa eu ver qual que foi o do Bruno aqui Que que é isso? Ah, o modo durashique, velho Isso aí é... Você não quer me dar um effect clear, não? Porque eu tô achando que eu tô com a vida do TCG Tá, eu vou te dar um effect... Mano, eu vou dar effect e roubar a clip Porque eu acho que minha vida tá mentirosa, mano 180 Hã? 180 de vida Nossa, 80 de vida, galera Meu Deus do céu Perdi Tá, Bruno Conta aí, mano 3, 2, 1 e agora? Ah, não Nossa, eu tomo 6 por tapa, mano Nossa, galera Eu vou muito tomar a sua, velho Mano Esse é qual que é o modo mesmo, Bruno? Já vejo Só deixa eu te derrotar O Renan não ajuda É, deixa eu ver O Tsuk Tsuk, normal Mano Eu tomei uma sua, galera Mas, mano É isso aqui Meu vídeo de aula Se vocês gostaram Deixa o likezão Se inscreve no canal E ativa o sininho Tamo junto Empatou, viu Como é que é? Empatou Empatou, mano É verdade, empatou, galera 2x2 aí Finalizou a luta Cara, deixa o like Se inscreve no canal E é nóis E é isso aqui E é isso aqui